Tem gente pra sinuca, mano. Hum, eu vou avançar por cima aqui então. Tomei de fora, tomei de fora. Vai otário, dá cara aí. Ah, eu vou de coquinho mesmo, véi. Vou de EKzinho. Paciente horroroso, filha, mas vambora. Pronto, raliscão? Vou pegar um kit de cirurgia, tô pronto. Levar uma M61 no bolso que eu tô sentindo que o bagulho vai ficar doido. Tô da gol. Tô indo com o melhor capacete do jogo. Capacete? Tô nível 2 com ricochete alto. Esses capacetes aí, nível 4, tem tudo ricochete baixo, médio, velho. Psicopata, mano. Tu é psicopata, velho. Ah, me respeita. Ele olha com ele, vai, mano. Vai ficar estiloso, mano, pra tu. É o meta, é o meta. Vai vir outro vermelhinho, vem vermelhinho. Agora é meu, né? Tem que chegar primeiro. O cara acabou. Ah, perfeito. Ele tava aqui, ó. Nessa tumba aqui, ó. Às vezes dropa em cima do altar principal também, mas agora acho que não veio nada. Tiro costas. É só ir pra frente ou...? Peguei o player. Vamos subir o player, velho. Entrar no hotel? É. O silencio do silenciador ou animal? Não, não. Porque ganhei oitenta... Ganhei três de recoil nessa arma. Vou testar ela assim. Aí cai muito braba, tá maluco. É, então. Ganhei uma estrela. Tá com 85 de recoil vertical, pô. Dois três e já? Bora. Só esperar a estamina e a gente... Passa aí óleo escada e passa óleo barco. Ó, tem aqui na direita. Tem na direita. É em cima, é em cima. Tá em cima aí. Porta aqui tá fechada. Desli solo. Melhor de eliminar esse barco, isso. O boss tá no... Eterrâneo ou tá em cima? Não, ele tá em cima. Com certeza. É. 90% que tá no subsolo. Tem alguém correndo lá fora. Aí o boss comigo. Bichadinho. They're missing. Matei o boss. Cuidado. Se mata. Ili. Passo fora. Vai entrar alguém pelo buraco da sinuca. Acho que é esse cara. Ó, vai entrar aí. Cuidado. Mais um guardinha. Ó. Achei que tinham aberto a porta do fundo. Ó, tiro lá no ônibus. O cara tá pra dentro do celeirinho vermelho, tá ligado? Tem um SCAV aqui fora, mirando o container do ônibus. Então ele não pulou, ele não veio da casa verde. Ai, acertei um tiro, mas não matei. Tá lá, tá lá no ônibus. Será que eu matei? Não, acho que aquilo ali é uma rampinha. Acho que esse cara tá solo. Tá no ônibus aqui, na rampinha do... Andando metal, tá ligado? Tá, então ele tá ali ainda. Ele não tá bem na beirada, não. Ah, tá do lado de fora, na esquina da esquerda. E aí o K1. Pinguei, ó. Tá bem aqui, ó. No pingue verde. Matei um. Pingue verde. Do lado de fora, na esquina. Matou um dentro? Tenho dentro. Tomei uma. Corte. Elevado ou não? Parecendo. Aqui, ó. Tá, vou pegar o... Vou pegar a bandeirinha ali. O colete de 8, essa foto é pra 20. Tomei alguma coisa de fora, não sei se é SCAV. Vou fazer uma cirurgia. Tá com cara de ter tomado mozinho em bala vermelha. Gente, nem dá pra ir pra 20, né? Tá aqui, olha esse carro, ó. Ó, essa área aqui, ó. Tá. Mas o tiro não veio daqui de perto, não. Tinha cheirinha arma. Tem cara de telefona? Não. Matei o do... Já atirou em você, de mozinho. Tô vendo o outro. Em cima, hein? Sim, sim. Tá na escada. Tá andando. Ele foi pra porta, Raliz. Porta, não precisa direita. Minha direita? Porta, é a porta de entrada da direita. Ele tá aí. Ele foi pra esquerda e você me avisa. Porque eu não tenho visão, eu vou tomar da janela. Positivo. Ele já sabe de tu, né? Tá. Pra esquerda você não toma mais, não. Olha que ele tá dentro, tá fora. Ele tá dentro aí, Raliz. Eu vi ele dentro. Agora... Ele tava bem aí onde você tá. Eu vou tirar a cara daqui, que já deu tempo do cara olhar aqui o canto. Vou usar um berico e cortar contigo aí. Correu fora, correu fora. É dois, tem dois. Matei um. Matei, matei, matei. Matei três total. Você matou algum? Matei um. Então fechou. Acabou o squad. Você matou esse aqui? Não, eu matei um dentro. Um escurinho aqui. Connor eliminou Kia. Tem um fio loot aqui. Connor é scav? Ele fez o meu loot aqui, tá? Ele tava lootando o cara que eu matei aqui dentro. Tá. Aqui tá de mozinho e MPX. Olha só o loot que tem gente cargado aqui que eu vou saber qual que é a arma. Vai lá ter. Ah, é Connor Jackson. É, ele morreu pra escava esse cara. Tadinho. Oh, coitadinho. 120, 200. É. 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 No elevado, pegar o cara que eu matei com o mozinho. Dá pra ter passado a faca nesse cara, né, mano? O cara tava mirando em você, Alisson. Aham. Pela frestinha da janela. Eu fiquei olhando pra ele de costa uns 10 segundos, assim. Falei, mata ou não mata? Uhum. Não vou trollar não, porque não sei quantas facadas tem que dar. Na cara é uma só. Ah, mas ele cabe de capa, né? Sei lá. De capacete de costa, parece que você não tem pescoço, né? Fica meio... Uhum. O laser realmente ajuda? Ele ajuda no hip-file, né? Pra você enxergar melhor onde você tá mirando. Mas tem que saber usar, né? Tem que usar quando você estiver rushando no cara. Você ficar marcando um pixel com o laser. Enxergar uma baga aqui, eu tô pronto pra zarpar. Ou ir nesse tiro aí também. Só meu parceiro falar. Ah, vamos pro próximo. Já marcamos quatro, já. Enxergar a mochila e não... Vai dar uma quantia legal lá. Pô, eu achei seu item aqui, Alisson. Tava faltando pra combinar com... Então, dropa pra mim. Com o loot aí, papai. Pode dropar, então. A braba. Deve ser uma bengala. Ganhei 70 mil, rapaziada. Colheram com a fila gratuito? Vamos lá ver. Ah, saíram no Uber, mano. Mentiu. Palhaço. Opa, você aqui atirou? Onde eu fiquei um... Oh! Fala aqui na casa verde. Fala na casa verde. Oxi. Tá me ouvindo, meu cão? Fala silenciado, casa verde. Fala silenciado, casa verde. Vem, 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 vem. Casa verde? É, é, é. Oh, oh, oh. Do meu lado aqui. Mostrei os tiros, não morreu, viado. Aqui, atrás do muro aí. Então, eu e você? Trás do murinho amarelo. Boa, teu. Boa. Mano, eu vi o segundo andar. Ou foi bug de textura, não sei. Segundo andar, casa verde. Tô gravado lá. Tem cara trocando aqui. Tem cara trocando aqui debaixo da ponte. Escutou aí, né? Esse tiro? Aham. Acho que ele tava trocando com esse cara dentro da casa. 06. A hora que eu vi, ele tava de costas pra casa, mas... E dentro é ninguém. Aham. Tô vendo muito escape correndo na torre do sniper. Ai, tomei um tiro. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Fé da puta! Beleza. Não, relaxa. Não, relaxa. Fui tranquilo, pô. Fui bem cravadão, focadão. Não, não, tranquilo. Esse é meu parceiro, véi. Tá certo. Ah, mano. Tá certo. Relaxa, filho. Quando você menos esperar... Pega esse cara aí, vambora. Vambora, eu cão. Posso pagar? Tô pagando. 20 segundos. Respira. Respira, pô. Passo. É, filho. Tá certo, tranquilo. Pô, e o cofre meio a gente não viu ainda se tava aberto, né? Aqui é seu, tá guardado. Vou lá ver o cofre meio, o cofre do caminhão. Não do teatro até agora, mano. Uma chance. Ah, é seu. Sai, Alistão! Quando que puder apagar, você fala. Apagar, que eu cheguei. Ai, tomei uma. Meu nome é Halisco. Eu atiro nos amigos. E o chato cair, eu rio com eles. Tem um smoke toxic aqui, se a gente tanca até o final do Uber chegar? Parece que a smoke toxic não mata. Ela só deixa o peito bem zoada. Aqui eu não deixei nada demais, não. Só um freeloot de M4 e uma placa de 70 mil. Um silenciador também. Tem a bengalinha. Ah, deu 9% de Oscar. Tá bom, eu quero dar menos. Estou pronto. Também, só dar gol. Bora aqui. Cabe da ponte, tá tirando em alguém. Cabe morto aqui. Cabe me dando pra dentro do hotel já. Óbvio que o gratis já foi aberto. Óbvio que alguém não pulou, não pulou na rampa. Tá. Mataram o cara. O Skabe matou o cara. Ai, que delícia. Fogando a danada na escada. E vou entrar. Óbvio que alguém está aberto aqui. Óbvio que alguém está aberto aqui. O da frente não está aberto. O que é isso? É tiro lá nos fundos, no ônibus. É tiro lá nos fundos, no ônibus. Tem gente pra sinuca, mano. Tá aqui no bar aí, o cão. Tô escutando. Gravei barro. Acho que subiu o segundo andar. Tem um na... Eu acabei de ver, passando na sinuca. Tem mais um. Olha esse 3 coletes preto. Vou avançar por cima aqui então. Puta o jogo aí. Pode ter um em cima também. Tem uma delícia, cara. Tomei de fora. Tomei de fora. De fora? Da etala que a gente entrou. É, etala que a gente entrou. Entendi nada. Esse é thermal depois. Vou dar ali, ó. É, ó lá. Ai, bracinho. Filha da... Nossa, que pecado, mano. Tava de thermal? Era thermal na cara? Vou olhar agora. Filha da morte? Não. Lá de cima mesmo. São 3 com ele. Elevado verde. Vai, otário. Dá cara aí. Esse tava de thermal. Não tava não, chat? De thermalzinha? Amassado, meu filho. Amassado você foi. Vou ser um cura. Essa é a merda. Tem um corpo aqui na frente. Quem será que matou esse cara, mano? Esse aqui foi o que eu matei? E aí, matou alguém? Matei. Tô matando os cara aqui. Matei dois daqueles lá que te mataram. Alô, 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 realengo. Aquele abraço. Alô, alô, Rio de Janeiro. Aquele abraço. O Tarcóvinho Arena continua lindo. E mais ainda, mano? Vai se f... Esse que é meu dupe, filhão. Tem que respeitar, Iucão. Não tem como. Alô, de palestra. Alô, de palestra. Vermelho, quer ver? Não tem mais nada, né? Quero lutear aquele cara que eu matei na frente do hotel. Que ele parecia que tava pesado. Tem um cara em cima. Não tem mais nada, né? Cala a boca. Tá de brincadeira. Eita, tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Dois dozeiro, mano. O cara nem é coroinha da doze. Ele teve a moral de trazer. Mano, vai embora, galera. Vai embora, mano. Mas já falta oito minuto, cara. Pelo amor de Deus. Que agonia, mano. Só o que me interessa é o loot lá de fora. O que me interessa é o loot lá de fora. Beleza. Vamos acelerar o loot lá de fora. Já lutear o loot lá de fora. Já lutearam esse cara? Já lutearam esse cara? Deitar ali. Deitar ali pegar a mochila e meter o pé. E eu não posso estar muito pesado, não. Eu não posso estar muito pesado, não. Deitar ali pegar a mochila e meter a mochila e meter a mochila e meter a mochila e meter a mochila. E eu não posso ficar muito pesado e meter a mochila e meter a mochila e meter a mochila e meter a mochila e meter a mochila. Vai, otário. Vai dar gosto na sua mãe. Aquele abraço. Não, a mama não vai gol na missa ou nada, vai fora. Mano, que partidinha tensa, viado. O que esses caras estão fazendo aqui, me rushando, falutando dois minutos para extrair, viado? Isso, mano. Mas, deu bom. GG. GGzada, cê tá doida, filha. Porra, e esse esforço todo? 700 mil. É o preço do CS. Cinco player e dois player Skaver, três player Skaver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.